E agora... Tempo de Antena. Bronca! Temos aqui a Tempo de Antena. Há pouco prometemos que íamos explicar o que é que se passou. Ontem, ao final do dia, foi um fim de dia muito agitado porque comecei a receber mensagens a dizer que Luciana Abreu tinha deixado um recado em direto na SIC. Eu pensei que honra não merece tanto. Isto sim é um prémio. E fui ver, e ouvir, e de facto, enfiei a carapuça. É? Então podemos pôr... Peraí, primeiro... Queres piano? Queria um piano, sim, para dar ambiente. Ali no caminhão não havia assim tanto. O cenário é a Emanuela e a Luciana em cima do caminhão do Domingão. Sim. Já falámos muito aqui. E o recado lá para casa. Vou me despedir com uma mensagem muito especial. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso quer crescer, quer evoluir. Já a gente pequena acha que sabe tudo. E daí maltratam e humilham os outros. Não vamos hostilizar ninguém, nem fazer comédia gratuita a hostilizar e a menosprezar e a diminuir os nossos colegas. Vamos sim fazer rir e sorrir com amor, com paixão e com muita esperança e fé. Sim, todos somos um e lutamos pelos mesmos ideais. Portanto, deixo-vos aqui o meu abraço. Muito grande, com saudades, beijinhos. São grandes as razões naturalmente para estas mensagens. Razões também são para agradecer ao Sr. Presidente. Ah, isto foi tanto para ti. E depois no fim um agradecimento ao Presidente da Junta, que recebeu o caminhão. Também sinto que foi para mim. E os nossos ouvintes também sentem isso, eles que seguem de perto o extremamente desagradável. E uma sucessão de comentários incríveis. Apareceu ontem no meu Instagram. Vou partilhar com dois pessoas os melhores. Primeiro comentário. Comédia gratuita, Joana, mas não te pagam. Segundo. Grande feito. Conseguiram unir a SIC e a TVI. Todos contra o extremamente desagradável. Mais um comentário. E só não vais a tribunal porque não casaste com ela. Outra pessoa. Valeu a pena ver até ao fim para ouvir o agradecimento ao Presidente da Junta. Fiquei emocionado. Mais um comentário. Contudo, estão a aplaudir no escuro. Referência. A Luciana Abreu, que aplaude no escuro o João Baião. Mais um. Anda tudo extremamente sensível. Outra pessoa. Tu fazes-me rir com amor, paixão e fé. Por isso continua. Nem percebo porque se queixa a Luciana. Recebeu o elogio de ser a melhor voz do país. E é verdade. E mantenho. Mantenho. Não vou tirar. Outra pergunta. Floribela, tinha algum poder? É que fiquei com algum receio. A minha pergunta preferida. Não percebi. Ela fala em colegas. Agora vão ser colegas. Vais fazer o Domingão. Adorava. Olha, adorava. Até pagava. E por fim, estão grandes as razões para estas mensagens. Mas será que o Emanuel sabe minimamente do que ela está a falar? A pergunta que fica no ar. É verdade. Adorei. Olha, foi dos momentos mais felizes. Ia dizer da minha semana, mas da minha vida. Já vi o vídeo dez vezes e vou ver mais. E agradecer à Luciana e também ao Emanuel porque fiquei muito contente com este presente. Não sei se era essa a intenção. Julgo que não. Mas eu fico muito contente. Rimo muito. Sim. Olha, já agora dizer que, para quem não sabe e não ouve atentamente o Extremamente Desagradável. Não é ótimo. Adorava usar sempre. O Extremamente Desagradável em várias edições foi dedicado à Luciana Abreu. E se nunca ouviu é só passar pelas redes da Renascença. Aliás, o melhor de sempre foi dedicado à Luciana Abreu. Em tempos que já lá vão. Sim, sim, sim. E à sua irmã que ensinava as sobrinhas a pintar com os pés. Já também nunca mais esquecerei. 9h20, muito bom dia. Já a seguir o comentário de Henrique Monteiro sobre este caso de Luciana Abreu. Não, não vai ser. É sobre o orçamento de estudo. Ah, era a minha segunda hipótese. Eu amo você.